Teremos já o primeiro saque já com a equipe do Minas e o primeiro ponto de saque já da Carol Gattaz, ela que já subiu a bola e é pressão por parte da torcida do Bauru, em cima da Tássia. Dani Lins levantou para a pole, mergulhou para buscar Bruno Honório, bola lá para o outro lado, tem salvada de novo, levanta Dani Lins, é para a entrada de rede, buscou ali a Didi, vem para a pipe, a costa, foi bloqueada, porta fechada para ela, Didi, buscou a diagonal longa, é ponto do Bauru. Boa bola agora da norte-americana, nenhuma competição oficial, por opção dela, por maternidade, opção pessoal mesmo e agora a gente tem essa possibilidade de vê-la aí retornando da Superliga após 5 anos que não jogava no Brasil, temos aí a Sheilinha em quadra, reforçando a equipe mineira. E tem porta fechada, bola para a entrada de rede, Gabi Cândido tem um tapinha na bola, Bruna Costa para a saída, é para a Sheila, buscou a Tiffany, é para a Poli, mandou lá no fundo do quadra, crava no chão. E a Costa vem para o saque, ponteira, 27 anos, 1,83m de altura, sacando o toque da Tiffany, bola rápida, chutada de meio, é ponto do Bauru para fechar o primeiro set com a Andressa. 1,7 a 0 para a equipe do Bauru. Impressionante o poder de ataque dessa oposta. Mais um saque agora, vem para cima da casa e largadinha, teve mergulho para a buscada da Poli, ela devolve de graça. Bola vem para ser levantada da Gataz, teve diagonal da casa e bola vem sobrando do outro lado da rede. Macris mandou para a Paip, está no chão, a Costa. É mais um ponto do Minas. Mandou ali no fundo o quadro, a Maiara salvou, vem bola para a entrada com a Tiffany. Manchete da Costa, devolvida da Gataz, teve que buscar a Tiffany, Dani Lins, bola de meio, bola voltou, Tássia buscou, vem para a saída, é Polina. Tem defesaça da Gataz, vem bola para a entrada, tem bloqueio. Fica no bloque, é ponto do Bauru. E vem saque da Macris. Já deixou no fundo o quadro a Dani Lins, de novo para a entrada de rede, teve bloqueio, a bola volta. Outra tentativa do Bauru na entrada, mergulha a casa e bola para a entrada de rede. Dani Lins, na bola rápida de meio, subiu bem a Thaísa, Polina, bem longe da rede, desceu o braço. A Costa, bola no fundo da casa e de novo, Tássia na cobertura, tranquila, da Dani Lins para a Poli. Mais uma diagonal sensacional da atleta do Azerbaijão. Percebe como a Dani dá uma bola de segurança, uma bola alta, longe da rede. Ela que vem fazendo uma boa partida até agora, Gabi Cândido. Sacando o flutuante em cima da Costa, Macris para a entrada de rede. Fim de papo, fecha o segundo sete, a equipe do Minas. 25 a 22 no ponto da casa. 17 a 9, é o que tem o Bauru. Sacando no fundo do quadro, a Caziele salvou ali a Macris, mergulha a Tiffany. Aliás, Tiffany não, né? Tiffany não. A bola foi para o outro lado da rede, Sheila na largada, está no chão Sheila. Vamos ver de novo, no replay, a largada da Sheila. Mais um pontinho, Thaísa. Sacando, bola de cheque, Didi! Veja a Maclendon, deixando o segundo dela, voltando para esse terceiro sete no Veneno, Gurja. Mas o bloco funcionou e não converteu a opção de contra-ataque em pontos. Mais um saque em cima da Julia, bola para a entrada de rede. Gabi Cândido, que salvada, que salvada. Bola para o outro lado de graça. Tássia, levanta outra vez, é para Gabi Cândido, bola explode, espirra, volta. Dani Lins, outra vez, insiste, Gabi Cândido acaba mandando para fora, mais um ponto do Minas. Agora fica perigoso, agora a parcial já diminuiu, a distância agora é de apenas três pontos. Ainda na pressão, ela se prepara para o saque. Mandou lá no fundo de quadra, Dani Lins, bola de segunda do jeito que deu. Bruna Costa, para a entrada de rede, largou Sheila, mergulha a Tiffany, está viva. Vem bola para a Polina! Carol Gatás sacando em cima da Tiffany, Dani Lins, outra vez, é para a entrada de rede. Gabi Cândido teve que buscar lá atrás a Gatás, vem um tapa da costa, subiu Dani Lins, é para o levantamento, subiu o bloqueio, está viva ainda, foi buscar a Macris. Bola lá com a costa, outra vez em cima da Tássia, Dani Lins, é para a saída de rede, largada da Poli, está viva ainda. Bola no ataque do Minas, em cima da Tiffany, vem para a Pipe! Mandou fora, ponto do Minas, ficou desacreditada a Tiffany. Nenhum ponto para a equipe derrotada, já a partida finalizada no quinto set, são dois pontos para a equipe vencedora e um ponto para a equipe derrotada. Carol Gatás deu um tapa na bola, a costa vem para a Deja, em cima da Tássia, Tiffany, em cima da costa de novo, cobertura da Didi, para o outro lado a costa, Tássia, bola rápida na China, Andressa! São sete pontos em contra-ataques mineiros contra apenas dois paulistas. E a responsabilidade da boa sacadora, Thaisa, bom saque mesmo dela, Dani Lins levanta a largada, erro da Poli, ponto do Minas, fecha o quarto sete, vamos ao tie-break, Rangel Gurjã. Mais um saque da Valkyria, central de 25 anos, sacando em cima da costa. Macris mandou para a Didi, outra diagonal longa dela, é mais um ponto do Minas. Mais um saque da Macris, bola da Dani Lins para a Polina, está no chão Polina! Tenta buscar e está começando a ficar difícil, Gurjã, 12 a 7. Cometendo a infração, tocando ali o pé no salto na linha dos três, match point para a equipe mineira. Mais um saque da Bruna Costa, Dani Lins levanta, tem largada, Macris, é para a saída de rede, tentou definir, a bola voltou de graça para a Didi, Macris outra vez insiste, Bruno Honório! Na paralela, fecha o jogo! Minas mantém a invencibilidade em cima do SESI Voleibauru, na casa do próprio SESI Voleibauru, fechando 3 sets a 2, parciais 25 a 20, 25 a 22, 25 a 21, 25 a 17 e 15 a 7.